Pedro, Túlio e Andaú Vivo só desesperado com o som do carro ligado Amanhecendo na rua Não consigo mais viver distante assim de você A saudade continua Vivo só nesse suporo, sou apaixonado louco E a culpa é toda sua Vivo só nesse suporo, sou apaixonado louco E a culpa é toda sua Se a saudade foge o dia, aumenta a noite e o dia Não tem ninguém que segura Tô aqui jogado fora, bebendo fora de hora Postindo parada dura Se a saudade foge o dia, aumenta a noite e o dia Não tem ninguém que segura Tô aqui jogado fora, bebendo fora de hora Postindo parada dura Depois que você foi embora, meu coração sempre chora E tanta saudade sua Vivo só desesperado com o som do carro ligado Amanhecendo na rua Não consigo mais viver distante assim de você A saudade continua Tô aqui jogado fora, bebendo fora, bebendo fora da noite e o dia Não tem ninguém que segura Vivo só nesse suporo, sou apaixonado louco E a culpa é toda sua Vivo só nesse suporo, sou apaixonado louco E a culpa é toda sua Se a saudade foge o dia, aumenta a noite e o dia Não tem ninguém que segura Tô aqui jogado fora, bebendo fora de hora Postindo parada dura Se a saudade foge o dia, aumenta a noite e o dia Não tem ninguém que segura Tô aqui jogado fora, bebendo fora de hora Postindo parada dura Tô aqui jogado fora, bebendo fora da noite e o dia Não tem ninguém que segura Alô galera, vamos dançar Essa nova pisada eu vou botando é pra quebrar Pedro, Múlio e Alão Nós tá chegando no meio da mulherada Só volta de madrugada, vamos curtir Nós tá na moda e a mulherada gosta Se demora e nós encosta, é nós aqui Nós tá na moda e a mulherada gosta Se demora e nós encosta, é nós aqui Alô galera, tá chegando aí Pedro, Múlio e Alão Pra vocês curtir Alô galera, vamos dançar Essa nova pisada eu vou botando é pra quebrar Nós tá chegando no meio da mulherada Só volta de madrugada, vamos curtir Nós tá na moda e a mulherada gosta Se demora e nós encosta, é nós aqui Alô galera, tá chegando aí Pedro, Múlio e Alão Pra vocês curtir Alô galera, vamos dançar Essa nova pisada eu vou botando é pra quebrar Alô galera, tá chegando aí Pedro, Múlio e Alão Pra vocês curtir Alô galera, vamos dançar Essa nova pisada eu vou botando é pra quebrar Música Pedro, Múlio e Alão Música Solidão bateu no peito Não teve jeito, chorei, chorei Coração tá pedindo socorro Se ele morre eu morro, chorei, chorei A paixão é uma faca de conta Não tô dando conta, chorei, chorei Solidão é surra de chicote É canga no cangote, chorei, chorei Solidão é surra de chicote É canga no cangote, chorei, chorei Música Homem bebe pra esquecer Pra lembrar bebe também Toda mulher é surra de chicote, chorei, 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 chorei Toda mulher é motivo da bebedeira de alguém Homem sabe machucar Mulher machucar e não sabe Como dói o coração Sufocado de saudade Solidão bateu no peito Não teve jeito, chorei, chorei Coração tá pedindo socorro Se ele morre eu morro, chorei, chorei A paixão é uma faca de conta Não tô dando conta, chorei, chorei Solidão é surra de chicote É canga no cangote, chorei, chorei Solidão é surra de chicote É canga no cangote, chorei, chorei Música Homem bebe pra esquecer Pra lembrar bebe também Toda mulher é motivo da bebedeira de alguém Homem sabe machucar Mulher machucar e não sabe Como dói o coração Sufocado de saudade Solidão bateu no peito Não teve jeito, chorei, chorei Coração tá pedindo socorro Se ele morre eu morro, chorei, chorei A paixão é uma faca de conta Não tô dando conta, chorei, chorei Solidão é surra de chicote É canga no cangote, chorei, chorei Solidão é surra de chicote É canga no cangote, chorei, chorei Música Pedro, Antonio e Albaú Música Vou aqui jogado fora E ela não quer mais me ver Eu acabei de dizer a bola E ela me deu fora Tô perdido sem você Música Quem me amava de verdade Música Se cansou e bateu asas Música Já tem alguém que me adora Enquanto eu busquei lá fora O que eu já tinha em casa Música De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que tô sofrendo Música Insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Aê, trem bom Música Música Aê, trem bom Música 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 Tô aqui jogado fora E ela não quer mais me ver Acendei, dizei na bola E ela me deu fora Tô perdido sem você Tenho tanta liberdade Mas outro amor pra mim não serve É como diz o ditado É estar do nosso lado Só tem valor depois que perde De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela temeu O sorriso me respondeu A feita que dói menos De tanta saudade dela De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela temeu Sorrindo e respondeu A feita que dói menos Pedro, Rúlio e Alaú Pedro, Rúlio e Alaú Não brinque com a paixão, amigo Homem, cuidado Explode no meu peito Coração tá machucado Não brinque com a paixão, amigo Ela maltrata Peguei essa doença Quase que esse trem me mata Estou sem direção Em pedo, sem saída Se paixão virar amor Quero ela em minha vida Meu peito está doendo É uma barra, noite e dia Ficar sem ter meu bem Crédito, cruzar-me, Maria Não brinque com a paixão, amigo Tome cuidado Explode no meu peito Coração tá machucado Não brinque com a paixão, amigo Ela maltrata Peguei essa doença Quase que esse trem me mata Às vezes, em pedo, óio Ela chega de repente Vejo um raio de luz Vejo ela em minha frente A cena se repede No meu subconsciente Um sorriso e um olhar Coração ficou doente Não brinque com a paixão, amigo Tome cuidado Explode no meu peito Coração tá machucado Não brinque com a paixão, amigo Ela maltrata Peguei essa doença Quase que esse trem me mata Coração tá machucado Coração tá machucada Coração tá machucado Minha mulher foi embora Partiu meu coração Fiquei aqui sozinho Na amarga solidão Ela se despediu E disse que não vai voltar Virei um passarinho Livres pra voar Eu vou abrir as asas Eu vou me libertar Cair no arrasto a pé Até o sol raiar No meio da mulherada Juro que vou me acabar Não volto pra casa só Hoje o bicho vai pegar Minha mulher foi embora Partiu meu coração Fiquei aqui sozinho Na amarga solidão Ela se despediu E disse que não vai voltar Virei um passarinho Livres pra voar Eu vou abrir as asas Eu vou me libertar Cair no arrasto a pé Até o sol raiar No meio da mulherada Juro que vou me acabar Não volto pra casa só Hoje o bicho vai pegar Pedro Núlio e Aulaú Nós tá chegando Jogando a tristeza fora Mulherada tá dançando E ninguém quer ficar de fora A festa tá começando E ninguém quer ficar parado Com Pedro Núlio e Aulaú Dois minhão apaixonado Se é pra beber Vamos curtir a mulherada Toma cerveja gelada Espantando a solidão Cair na farra Começar essa folia Vamos amanhecer o dia Gritando que trem mais vão Nós tá chegando Jogando a tristeza fora Mulherada tá dançando E ninguém quer ficar de fora A festa tá começando E ninguém quer ficar parado Com Pedro Núlio e Aulaú Dois minhão apaixonado É pra beber Vamos curtir a mulherada Toma cerveja gelada Espantando a solidão Cair na farra Começar essa folia Vamos amanhecer o dia Gritando que trem mais vão Nós tá chegando Jogando a tristeza fora Mulherada tá dançando E ninguém quer ficar de fora E a festa tá começando E ninguém quer ficar parado Com Pedro Núlio e Aulaú Dois minhão apaixonado Pedro Núlio e Aulaú Pedro Núlio e Aulaú Todo homem gosta É o que a gente quer Ter dinheiro e carro novo Rudeado de mulher Todo homem gosta É o que a gente quer Ter dinheiro e carro novo Rudeado de mulher Se o homem tiver dinheiro Se o homem tiver dinheiro Não precisa de beleza Eu falo com experiência Eu digo tenha certeza Se tiver muita onzinha Tem mulher a vida inteira Todo homem gosta Todo homem gosta É o que a gente quer Ter dinheiro e carro novo Rudeado de mulher Todo homem gosta É o que a gente quer Ter dinheiro e carro novo Rudeado de mulher Se o homem tiver dinheiro Se o homem tiver dinheiro Não precisa de beleza Eu falo com experiência Eu digo tenha certeza Se tiver muita onzinha Tem mulher a vida inteira Todo homem gosta É o que a gente quer Ter dinheiro e carro novo Rudeado de mulher Todo homem gosta É o que a gente quer Ter dinheiro e carro novo Rudeado de mulher Eu tenho medo de perder você E a tristeza se apossar de mim A nossa vida é uma estrada tão comprida Sem você não sei se vou chegar ao fim Eu tenho medo de tornar a fome triste Ao perder você Eu tenho medo da tristeza invadir O peito meu Eu sem você sou o céu Sem as estrelas Na escuridão Sou como um barco que perdeu O seu destino E navegar em vão Eu tenho medo de perder você E a tristeza se apossar de mim A nossa vida é uma estrada tão comprida Sem você não sei se vou chegar ao fim Eu tenho medo de perder você E a tristeza se apossar de mim A nossa vida é uma estrada tão comprida Sem você não sei se vou chegar ao fim Eu tenho medo de tornar a fome triste Ao perder você Eu tenho medo da tristeza invadir O peito meu Eu sem você sou o céu Sem as estrelas Na escuridão Sou como um barco que perdeu O seu destino E navegar em vão Eu tenho medo de perder você E a tristeza se apossar de mim A nossa vida é uma estrada tão comprida Sem você não sei se vou chegar ao fim Eu tenho medo de perder você E a tristeza se apossar de mim A nossa vida é uma estrada tão comprida Sem você não sei se vou chegar ao fim Pedro, Núlio e Alaou Tô aqui outra vez Em frente ao espelho Com os olhos vermelhos E tanto chorar Choro por alguém Que tanto quero bem Mas está tão longe de mim Por isso é que eu vivo Crependo e chorando E sofrendo Por ela assim Por isso é que eu vivo Crependo e chorando E sofrendo Por ela assim Eu choro, 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 choro Choro, mas ela não vem Bebo, bebo, bebo A saudade de alguém Alguém que foi embora Eu nem sei se um dia vem Eu choro, 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 choro A dor desse amor Nesse amor bandido Que ela em mim deixou Só ela foi embora A saudade ficou Aê, boteco Choro por alguém Eu tanto quero bem Mas está tão longe de mim Por isso é que eu vivo Bebendo e chorando Bebendo e chorando E sofrendo Por ela assim Por isso é que eu vivo Bebendo e chorando E sofrendo Por ela assim Eu choro, 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 choro Mas ela não vem Bebo, bebo, bebo A saudade de alguém Alguém que foi embora Eu nem sei se um dia vem Eu choro, 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 choro A dor desse amor Nesse amor bandido Que ela em mim deixou Só ela foi embora A saudade ficou Pedro Núlio e Alão E o bar já vai fechar Eu tenho que sair Outra noite embriagado Sem amor abandonado Sem ter pra onde ir Um gole a mais Me embriaguei Hoje eu briguei Com meu amor Fiquei largado Aqui sozinho Sem os carinhos De quem tanto amei E o bar já vai fechar Eu tenho que sair Outra noite embriagado Sem amor abandonado Sem ter pra onde ir E o bar já vai fechar Eu tenho que sair Outra noite embriagado Sem amor abandonado Sem ter pra onde ir Um gole a mais Me embriaguei Hoje eu briguei Com meu amor Fiquei largado Aqui sozinho Sem o bar já vai fechar Sem o bar já vai fechar Tem amor abandonado Tem amor abandonado Sem ter pra onde ir E o bar já vai fechar Eu tenho que sair Eu tenho que sair Outra noite embriagado Outra noite embriagado Sem amor abandonado Sem ter pra onde ir Pedro Núlio e alaou Pedro Núlio e alaou Aqui nesse bar Aqui nesse bar Aqui nesse bar eu já gastei Tudo que eu tinha no bolso Tentando arrancar do peito Maguado Um triste desgosto A noite passou E eu não percebi Não valeu a pena Ficar sem dormir Sair dessa força Eu não consegui Noite triste Já é madrugada E entriagado Me encontra aqui Noite triste O bar vai fechar E até mesmo o garçom Me pediu pra sair Aqui nesse bar É um ponto certo Escolhido por ela Nessa mesma mesa Que fica em frente Aquela janela Aqui nesse bar Eu a conheci Nessa mesma mesa Que eu a perdi É por isso, amigo Que eu bebo aqui Noite triste Por favor, garçom Me traga duas doses Pra me despedir Oi, que triste Vou beber a minha E também a dela Pra depois sair Pedro Núvio E a la outra Aquele cordão de ouro Que você me deu Direi do pescoço E guardei pra não recordar Um dia Um passado Tão lindo Que a gente viveu Passado Que infelizmente Jamais voltará Aquele cordão De ouro Me deixa Tão triste Me faz Lembrar Os momentos De amor Com você Foi obrigada A guardar Para não ter Que lembrar Da nossa noite De tanto Prazer Cordão de ouro Cordão de ouro Pra que recordar Se ela adora Outro adora E não pensa em voltar Cordão de ouro Não quero mais te ver Pra não ter De chorar Quando eu me lembrar De quem me deu Você Aquele cordão De ouro Me deixa Tão triste Me faz Lembrar Os momentos De amor Com você Foi obrigada A guardar Para não ter Que lembrar Da nossa noite De tanto Prazer Cordão de ouro Pra que recordar Se ela agora Outro adora E não pensa em voltar Cordão de ouro Cordão de ouro Não quero mais te ver Pra não ter Que chorar Quando eu me lembrar De quem me deu Você Pedro Núñeo e Andaluc Pedro Núñeo e Andaluc Você vai pra bebedeira Passar a noite inteira De boa na zoeira Ó chama nóis Ó chama nóis Ó chama nóis Vai ter uma pelada Cerveja gelada E óleo mulherada Pode chamar nóis Pode chamar nóis Pode chamar nóis E pode chamar nóis Pro que der O que vier Se tem cachaça Se tem mulher Pode chamar nóis Pode chamar nóis Pode chamar nóis E pode chamar nóis Nós é bom de trampa Nós pega na primeira Nós não pega no trampa Nós gosta de bagunça Que sabe bagunça E pode chamar nóis Que nós não vai falhar E vai pra bebedeira Passar a noite inteira De boa na zoeira Pode chamar nóis Pode chamar nóis Pode chamar nóis Vai ter uma pelada Cerveja gelada Viola e mulherada Pode chamar nóis Pode chamar nóis Pode chamar nóis E pode chamar nóis Pro que der O que vier Se tem cachaça Se tem mulher Pode chamar nóis Pode chamar nóis E pode chamar nóis Você vai pra bebedeira Passar a noite inteira De boa na zoeira Pode chamar nóis Pode chamar nóis Pode chamar nóis Vai ter uma pelada Cerveja gelada Viola e mulherada Pode chamar nóis Pode chamar nóis Pode chamar nóis E pode chamar nóis Pro que der O que vier Se tem cachaça Se tem mulher Pode chamar nóis Pode chamar nóis Pode chamar nóis E pode chamar nóis Nós é bom de trampa Nós pega na primeira Nós não pega no trampa Nós gosta de bagunça E sabe bagunça E pode chamar nóis Que nós não vai falhar E vai pra bebedeira Passar a noite inteira E boa na zoeira Pode chamar nóis Pode chamar nóis Pode chamar nóis Dentro do mundo e a na outra E outra vez vai nós Só a nossa vez aqui Pra cantar pro cês Pra cantar pro cês E outra vez vai nós A nossa vez aqui Pra cantar pro cês Esse modão caipira Quem gosta bate palma Quem não gosta vai embora Se não gosta porque vem Bate palma e dá um fora Só a canção torneiro Que o povo quer ver se pode Quanto mais cê vai tocando Eu vou tomando mais um dó E outra vez vai nós A nossa vez aqui Pra cantar pro cês Pra cantar pro cês E outra vez vai nós A nossa vez aqui Pra cantar pro cês Esse modão caipira Quem gosta bate palma Quem gosta bate palma Quem não gosta vai embora Se não gosta porque vem Bate palma e dá um fora Só a canção torneiro Que o povo quer ver se pode Quanto mais cê vai tocando Eu vou tomando mais um dó E outra vez vai nós A nossa vez aqui Pra cantar pro cês Pra cantar pro cês E outra vez vai nós A nossa vez aqui Pra cantar pro cês Esse modão caipira Eu vou tomando mais um dó